Quem quer para Portugal um Estado social mais solidário, um Serviço Nacional de Saúde para todos, uma escola pública que permita a melhoria das condições de todos os portugueses. Portugal só é competitivo com cidadãos mais competentes, mais capazes, com maior qualidade, com possibilidades de inovação. Eu acredito neste caminho, eu confio em António Costa.